Eu nem compro Olha o nível de raciocínio do Jamie Se for um rush que nem doido B Por exemplo, se matando, eu nem compro MP9 Se eu perceber que não é um rush banana Um rush meio de qualquer jeito, aí eu compro MP9 Porque eu também não quero perder um round de eco Então o Jamie tá jogando o tempo inteiro em dois mundos, amigão Ele esperou até o último segundo pra comprar ump dele Porque existe um mundo onde o TR ruxa B aqui Ou ruxa meio se mata E ele não precisa comprar, ele guarda pra WP dele Próximo round, primeira armada do jogo O Jamie tá de bazuca, amigão Inteligente, hein Inteligente ou não? O update na real é um pouco esperado Na parte das armas, cara A WP, o pessoal vem cogitando aí algum nerf Já faz um bom tempo que tem uma discussão Eu não acho que 5 Tiros no pente Em 98% dos casos Vai Mudar alguma coisa, né Porque dificilmente você usa Todas as balas de alp Assim numa trocação Mas vai adicionar um elemento aí Importante Principalmente dos rounds que poderiam ter um highlight, né Eu acho que os rounds que poderiam ter um highlight Você errou um disparo, por exemplo Que você tá ali Pô, deram um retake em algum lugar Errou um tiro e tal Aí de repente pode até vir a faltar bala Então acho que a WP Nesses casos vai mudar alguma coisa Mas no geral assim Mais na construção de round não vai mudar muita coisa Pegaram duas skills Vamos ver se domina banana Pegaram duas skills Vamos ver qual que eles trouxeram Kickert Fleet e Fame Segurando flash Segurando flash Opa, tem flash nova na parada aí Vamos ver qual é que é dessa flash Jogou uma Ah, flash boa Pegar com o Corner Interessante essa flash Interessante essa flash Vamos ver mais uma vez Então aqui foi Molotov Árvore E mata o cara do Corner Com flash na cara dele duas vezes Olha que legal Então os caras vieram de Molotov 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 Smoky longa Hes na árvore Grandes chances do cara ir pra árvore Depois desses Hes de novo Molotov Flash Flash Boa Minha hora Nossa Morri Rádio Rádio Eu desci Eu desci Ele não É só ele 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 Dá até água Dá até água Tá cara Passou Mais Mais Dá mérito dele também Mano Não bote Vai Foda Claro que não Você não Smokou ali Mais Tem mais Tem mais Tem mais Não precisa mais Se Não É isso que eu ia falar Não precisa mais se expor Vem 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 Isso Vai 1x1 Quem é maior Simpo ou Lux Só o tempo vai dizer O Simpo vai querer Comer a mente do Lux Ó Caramba Simpo Olha essa decisão Mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que belê Que belê Que belê E aí certeza que ele tá pensando Olha esse Nilby jogando Ó Ó lá Porra Lucão Caiu o Phelps também Tem dois no meio É só o Lux Aqui é só um milagre É só um milagre Nossa Caramba Caramba O fluxo era um chão sujo E o nave era vassoura Caralho Barridos É isso Crack Acabou Começar Clima de enterro Cadê alguém pra falar Vamos Ô meu amigo Eu tô cansado irmão Fui pro Rio de Janeiro Fiquei vendo o jogo Depois eu tive que fazer A porra do Donos da Bala Tô há quatro anos nessa aqui Não vai ter vamos porra hoje não Irmão Talvez amanhã Fala rapaziada Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo K-Drop K-Drop é o patrocinador oficial aqui do canal Como vocês sabem Todo mês rola um evento diferente aqui no K-Drop pra vocês Um evento inédito E dessa vez rapaziada O evento que tá rolando aqui no K-Drop é a Black Friday Como vocês podem ver nas caixas inéditas aqui do evento Tá rolando essa caixa de graça Onde você pode ganhar skins de graça abrindo ela Aqui como você pode ver tem vários níveis da caixa Do nível 1 até o nível 10 Onde você pode abrir e ganhar skins Pra você poder abrir essa caixa aqui de graça É só você depositar aqui no site, beleza? Pra depositar no site é bem simples É só você clicar aqui em adicionar fundos E aqui você seleciona o melhor método de depósito pra você aí Seleciona o valor que você quer depositar, beleza? Coloca o valor que você quer depositar aqui E utiliza o cupom Pratas aqui em cima, beleza? Eu não posso utilizar porque o cupom é meu Mas é só você utilizar o cupom Pratas aqui em cima, demorou? Bora rapaziada Abri essa caixinha de graça aqui Eu já vou, mano Já vou logo no nível 10, beleza? Posso abrir essa caixa aqui de graça Porque eu já tenho nível alto aqui no site Então eu posso abrir essa caixa de graça E bora ver qual skin a gente vai pegar dessa caixa Mano, a skin que vinha já tá no lucro, tá ligado? É, beleza A gente ganhou uma M4x4 do Zolade Space Tá bom, mano Fora o evento do site O K-Drop tem uma variedade incrível de caixas aqui no site, beleza? É só você acessar O link tá na descrição Espero que vocês tenham gostado E é isso Bora pro vídeo Ninguém vai tá marcando o costo em plano de 22, né, véi? Relaxa que eu marotei Tô com a cara Marotei, relaxa Nossa, você vai tomar uma sapatada na cabeça, véi Peraí Nossa, você vai tomar uma sapatada na cabeça, véi Peraí Essa banglica Tem uma janela ainda, eu acho Nossa, você não é intenso Você tem um outro estilo Não dá pra você ir em São Januário Torcer pro Vasco Aquele time horroroso Subindo em quarto lugar da série B E gritar O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor E você perder pro Sampaio Pro Correia E não falar que aquele time é uma vergonha Tá ligado, véi? Não dá Não dá Ou você ama Ou você não ama A gente, desculpa A gente ama o CS brasileiro E aí a gente fica puto Isso perdeu dois pra outsiders, né? Então acho que é isso Só planta a bomba, cara Já planta a bomba, véi Pô Porra Pô, só planta a bomba Não precisa dar cara pros malucos do fundo, não Gal Gal, gal Rebolar em Islame De Próstata É Traição Não sei, velho Aí cada um com a sua consciência, né, velho O cemitério aqui É justamente pra você pegar o cara antes da flash explodir Vou dar uma olhada aí, ó Vai vir o House Pop aqui de novo, hein? O nome dessa tática é House Pop Flash pro tapete sair Ó lá, ó Bom Ninguém disse que ele ia matar o cara Você olha a caverna por cima Pra dar o pique lá atrás também É possível também fazer isso, tá? O local do pé É assim que o jogador começa a ver a cadeira aqui, ó Fechando a cadeira O de baixo Beleza? Também dá pra fazer isso daí Sobe aqui E virar na caverna O que mais tem legal aqui? Acho que essas são as melhores jogadas, né? Então a gente vai fazer em pé Na direita A Smoke Vamos agachar E fazer na esquerda A Molotov Aí, pô Brigamos aqui Pô, tem alguém querendo brigar? Fica esperto aqui Quiser gastar flash nas costas Aqui já pra antecipar uma briga, ó Já briga com o cara aqui Ah, não tem ninguém brigando? Deixa Vamos no double HE? Vamos A HEzinha lá, ó Já mata os caras dando o pé na HE Ah, quero passar pro cimento Falem Depois disso daí Então Smoke Molotov Briga primeiro Pô, tem alguém querendo brigar? Tem alguém querendo brigar? Tá, ninguém querendo brigar Beleza? Vamos passar pro cimento? Passamos pro cimento Por que que é importantezinho Fazer uma flash, cara? Pra cegar o cara que tá em cima do muro E também pra cegar o cara Que tá pé na árvore aqui atrás, ó É legal fazer uma flashzinha Pra passar, tá? Mas tudo bem se quiser passar Às vezes sem também Mas é bom ficar esperto Tchau! 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 Obrigado.